Oi gente, tudo bem? Trouxe mais um vídeo para vocês aqui no canal. Dessa vez eu quero falar um pouco para vocês, já que a gente está nessa fase de pré-embarque, para ir para o navio, o quanto realmente gastamos para a gente embarcar nessa de uma vez, certo? Então eu vou colocar aqui preços para vocês do que é o normal que a gente gasta a cada embarque para trabalhar em navio de cruzeiro. Todo mundo acha que é só o primeiro gasto inicial e depois você não terá mais gastos para poder embarcar no navio, mas não é bem assim. A gente tem que fazer realmente quase todo o contrato esses mesmos gastos e eu quero colocar aqui para vocês o valor que nós gastamos para poder entrar nessa, que não é algo tão simples. Você sempre tem que ter uma reserva de dinheiro para poder, quando a sua data sair, você realmente ter esse dinheiro, tá? Inicialmente uma pessoa que vai embarcar para o primeiro contrato, o que realmente ela gasta, certo? Então vamos lá. O primeiro gasto dela é com o curso obrigatório da marinha. Para quem não sabe e nunca viu aqui no canal, todo mundo que trabalha embarcado, seja num navio de marinha de cargo, navio de marinha mercante, ou realmente navio de cruzeiro com passageiro, tem que fazer esse curso obrigatório que chama-se STCW. E esse curso é o valor que eu vou colocar aqui embaixo, depende muito de qual escola que você vai escolher e depende muito também de qual companhia de cruzeiro você vai embarcar. Porque tem muitas companhias de cruzeiros que eles não pedem esse certificado STCW que venha aqui do Brasil, homologado pela marinha. Enfim, você pode realmente fazer esse curso quando você estiver a bordo e aquilo ali vai valer para você que está a bordo no caso daquela determinada companhia. Por exemplo, a Disney, a Princess, que são companhias de cruzeiro que não pedem esse curso obrigatório antecipadamente. Então antes de você for fazer uma entrevista para navio de cruzeiro, veja bem quais que são os pedidos deles, quais que são os requisitos deles. Se vocês realmente precisem gastar aqui no Brasil esse valor de R$1.100 a R$1.200, R$1.300, nesse curso obrigatório aqui, porque pode ser que você vá para uma dessas companhias que não precisa pagar esse curso STCW. O segundo gasto que você vai ter para poder embarcar dentro de um navio de cruzeiro a trabalho, que é um gasto inicial, seriam os vistos, tá? Geralmente algum país vai te pedir visto. O único visto que realmente você não paga para poder tirar como marítimo, como trabalhando em navio de cruzeiro, seria o visto australiano, tá? Então deve ter alguns outros países que pedem esse visto para quem vai trabalhar sendo tripulante de navio, mas o visto australiano você tem que fazer o pedido se você for fazer Austrália e realmente você não paga nada porque você é um tripulante marítimo, você vai estar ali junto com o navio, então você não precisa pagar nada, tá? E obviamente existem outros países que vão precisar de visto, por exemplo, o visto americano, tá? Que é o visto, assim, que realmente não tem como não fazer, é o C1D. Mas eles só vão solicitar você fazer esse visto se você for fazer o itinerário nos Estados Unidos, tá? Que realmente não é nosso caso, que é de companhia italiana. O nosso foco não é Estados Unidos, a gente faz mais a Europa, somos praticamente pioneiros na Europa, então os navios que são de companhias italianas talvez não peçam esse visto C1D, que é o visto americano, certo? Mas, claro que existem as companhias americanas, que são a maioria, por exemplo, Royal Caribbean, Princess Cruise, Disney, todas essas pedem esse visto americano. Para quem não mora em São Paulo, você vai ter que se deslocar até São Paulo, então você vai ter mais aí uma estadia para poder chegar até São Paulo, ficar lá, dependendo de quanto tempo que eles entregam o visto para vocês. Então coloquem na ponta do lápis também esse visto e essa estadia, tá? O visto, ele gira em torno de 110, 120 dólares, então você vai ter que converter para o real e vai dar em torno aí de quase uns mil reais, dependendo da cotação do dólar do dia. E lembrando também que o STCW, se você não estiver na cidade, tem o curso STCW, que eles ministram o curso, mas muitas cidades ainda não ministram. Então você tem que também botar na ponta do lápis a sua locomoção até o local que fazem o curso, o curso gira em torno de uma semana, então você vai ter que ficar no local por uma semana, com hospedagem, com alimentação e isso também vai para a ponta do lápis. Se você for de uma companhia, se você vai para uma companhia italiana, como a minha, que eu acho que a única bandeira mesmo italiana é a costa cruzeiros, eles pedem o visto italiano para porto italiano. Então se você vai embarcar num porto italiano, e a sua data não veio para um porto na Espanha, para um porto na França, você vai ter que ter esse visto italiano para entrar na área Schegen. E é o visto que a gente chama de lavoro subordinato, que eu já postei várias vezes aqui no canal. E esse visto, ele está custando hoje em torno de 716 reais. Mas esse visto é, na realidade, duas companhias que fazem Europa, e duas companhias distintas, mas somente uma delas, que é a bandeira italiana, que seria a companhia que eu trabalho hoje, pede esse visto italiano para poder circular por lá. A gente não sabe porquê, entrou em vigor em 2015, 2016, se eu não me engano, ou 2014. Esse tipo de visto, então, é um gasto a mais que você vai ter, caso você vai para essa companhia, mas é algo muito de extremo. Muita gente, sim, começa na costa, então, provavelmente você um dia vai ter a experiência de tirar esse visto, mas muita gente também nunca passou pela costa, ou não embarca mais por essa companhia, e no caso, não seria esse valor que ela vai gastar, que você vai gastar para poder embarcar nesses portos, tá? Muitas companhias, hoje em dia, também pedem para você pagar a sua primeira passagem indo até o destino, que eles te dão a data, tá? Geralmente, companhias americanas fazem isso. Eu sei que a Disney faz, a Royal faz, a Princess Cruise faz, a Oceania faz. O que acontece? Eles pedem essa garantia para que o Cruise, se ele realmente estiver interessado em trabalhar nessa companhia, ele mesmo banque a primeira passagem de ida para o navio, obviamente, a de volta eles pagam, e nos outros contratos eles também pagam para vocês, mas inicial eles pedem para que você pague a passagem de ida, tá? Agora, as companhias de cruzeiro estão fazendo outra maneira de um Crew poder pagar a passagem de ida. Por conta da pandemia, por conta de situação financeira mesmo dos Crews, eles estão pagando para vocês irem até o destino e depois é descontado no seu primeiro salário. Lembrando que uniforme também é descontado no primeiro salário do Crewmember, tá? Então, se você vai atrapalhar para qualquer companhia, você vai ser descontado uniforme. Diferentemente da companhia que eu trabalho, que tem um acordo com o Ministério do Trabalho aqui no Brasil, mas eu vou explicar isso em outro vídeo para vocês, e esse acordo é, se eles quiserem explorar a costa brasileira, para poder ganhar dinheiro em cima da costa brasileira, ficar meses aqui ganhando dinheiro em cima da nossa população, eles têm que, primeiro, dar oportunidade para a Crew trabalhar aqui, dar oportunidade para a tripulante brasileira trabalhar dentro desse navio, e segundo também, eles vão ter que arcar e bancar com o nosso uniforme e algumas despesas, como se fosse um reembolso, tá, gente? Então, o brasileiro, nessa questão, tem alguma vantagem aí em cima de outras nacionalidades na companhia que eu trabalho, que é essa companhia costa que eu falei para vocês. Já em outras companhias, os descontos são esses, inicialmente, que seria o desconto do uniforme e o desconto da passagem. Um terceiro gasto que pode ser que você tenha que ter, eu não contei até esse gasto outras vezes, eu nem mencionei esses gastos e nem coloquei na ponta do papel, mas no final das contas eu tive que ter, que foi gasto com vacina. Sim, você precisa fazer as vacinas que eles pedem para você trabalhar a bordo. Por exemplo, MMR, Tifoide, Chickenpox, que é catapora, a dupla, é triplice viral, você vai ter que também ter uma outra que é a dupla. A dupla, enfim, vocês vão ter que ter uma série de vacinas que não é gratuita muitas vezes. A hepatite A não é gratuita e custa, na realidade, caro. Por quê? Porque alguns postos do SUS de saúde aqui no Brasil, eles não dão mais esse tipo de vacina para adulto. Então, você vai ter que se virar e tomar sim na particular, tá? Pagando, você vai ter que tomar essa vacina e é o que eles exigem e não tem chororô. Para embarcar dentro de um navio cruzeiro, você tem que tomar essa vacina. A não ser que é a gratuita para o mundo inteiro, no caso, assim, né? Não para o mundo inteiro, mas gratuita para qualquer um, qualquer idade, seria a febre amarela. Que para estar em alguns países, você precisa ter essa carteirinha. E agora, gente, obviamente, a vacina COVID, mas a vacina COVID, graças a Deus, a gente está aí tomando de graça, porque a gente está numa campanha geral de vacinação. Eu acho muito importante, pelos casos que baixaram, pelo indício de mortes que baixaram, vale a pena a gente se vacinar. A vacina só vai funcionar se todo mundo estiver vacinado. Então, se você não decidiu ainda em vacinar, assim como eu estava com muito receio de fazer essa vacina, eu fui e fiz, não somente pensando na viagem, eu achava totalmente diferente o efeito de uma vacina em massa. A gente consegue ver as notícias nos jornais, que as coisas estão melhorando. E eu acho que esse é o sonho de todo mundo agora, é que realmente tudo melhore e a gente consiga aí vencer o que a gente está enfrentando nesses últimos dias. Um outro gasto que vocês vão ter, inicialmente e também nos outros embarques, são os exames, tá, gente? Os exames admissionais, eles têm um leque de exames que você deve fazer, incluindo hemograma, urina, sífilis, que é o VDRL, raios xotórax, colesterol, algumas pedem também HIV, enfim, vai depender muito da sua companhia de cruzeiro e todas elas meio que englobam em uma só clínica, tá, que fica aqui no Brasil e essa clínica tem algumas parceiras no resto do Brasil e essa clínica vai direcionar vocês para quais exames que vocês devem fazer. Os exames totais gerais giram em torno de R$800, tá? Então se preparem aí no bolso para poder pagar mais ou menos esse valor a cada embarque. Lembrando que a cada embarque você vai pagar tanto o visto, o italiano, né, porque o visto americano ele vale por cinco anos e os exames sempre praticamente você vai ter que pagar, a não ser que você tenha embarques muito próximos e esses exames consigam ser válidos por dois anos, tá? Mas nem sempre acontece isso, então se preparem a cada embarque ter esse gasto de R$800 inicial. E é claro que a gente não pode deixar de falar das questões mais, assim, pessoais, né? Por exemplo, para as meninas meia calça, muitos uniformes têm a composição de meia calça, então meia calça é um item que você vai ter que gastar aqui dinheiro no Brasil pelo fato da meia calça ser muito sensível e você usar bastante pelo contrato inteiro, né, de seis, sete, oito meses de contrato. Então você vai focar na meia calça, certo? Então vai ser aí um gasto pessoal que é fato que as meninas vão ter. Outro gasto pessoal seria as meias normais, tanto branca ou preta. Depende da sua função, você vai usar uma ou outra. Então meias são pessoais, a companhia não dá, então você tem que levar de casa. Então esse é um gasto que todo contrato eu tenho também. E uma outra coisa seria higiene pessoal no geral, como shampoo, condicionador, gilete, coisas para fazer a barba. Tudo que você vai englobar na questão de higiene pessoal, a companhia também não dá. Só não precisa levar papel higiênico, é algo que a companhia realmente dá para vocês. Lençol de cama, travesseiro, tudo é dado pela companhia, mas quem quiser também levar de casa pode levar. Mas vamos englobar então o kit de higiene pessoal, que sim é incluído aí nos gastos que vocês vão ter. A gente pode falar também de um outro item que seria xerox, cópia, enfim, gastos com lan house, gastos com escanear, imprimir e enviar, com internet caso você não tenha em casa, que eu acho bem difícil todo mundo ter. Então esses gastos aí também você vai ter que incluir no seu pacote de gastos para o embarque, tanto de primeiro embarque quanto de segundo embarque, aí para você conseguir fazer e completar toda essa fase de pré-embarque. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu acho que vale muito a pena fazer essa, sabe, essa balança aí do que você vai gastar de início, porque é uma pergunta que todo mundo faz para mim. E eu vou adicionar também mais um gasto que agora nós vamos ter, que seria o PCR, tá gente? O exame PCR a gente tem que fazer tanto para poder entrar no voo, quanto para poder mostrar para a agência que você está negativada e você vai ter que encontrar todo mundo da tripulação lá, os agentes portuários lá no seu país de destino, para poder seguir para uma quarentena dentro do navio. Vou mostrar tudo para vocês nos vídeos que vão anteceder o meu embarque, não se preocupem. Então eu só queria falar para vocês que o PCR também faz parte dos nossos gastos, ele está girando em torno, dependendo de quantas horas você quer esse PCR em mãos. Geralmente tem pessoas fazendo 12 horas antes e 4 horas antes, para poder entregar para a agência, ou 24 horas antes, que seria um dia anterior para poder entregar para a agência. E esse PCR gira em torno de 280, 350. Se você for fazer aquele que demora 4 horas para ficar pronto, custa aqui na minha cidade 550. Você pode sempre ver aí que tem dois tipos de PCR e um PCR que eles pedem para viajar dentro do avião é o PCR RT e não o PCR antígeno. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz porque tem muitas dúvidas aí, muita gente me manda essas perguntas do quanto eu gasto realmente, o que eles pedem para poder iniciar aí nessa vida de cruzeiro marítimo e poder trabalhar com uma companhia, uma multinacional dessas. Então, não deixe de se inscrever aqui embaixo no canal, vai vir um monte de vídeo aí, porque eu vou fazer vlogs quase diários, para poder mostrar para vocês como é uma rotina de um tripulante de navio, o dia, a noite, para poder mostrar para vocês como funciona o nosso dia a dia a bordo. Eu não fiz esses vídeos anteriormente, mas agora eu prometo para vocês que vai sair vídeo aqui no canal, então continue acompanhando e me segue lá no Instagram, que vou falar com vocês um pouco mais rápido por lá. E é isso, gente. Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!